Me chamo Jamil, eu vou falar sobre Elasticsearch, capacidades e desafios. Todo mundo conhece o Elasticsearch, já ouviu falar, tem curiosidade, veio para conhecer. Pode levantar a mão quem veio para conhecer. Legal? É uma ferramenta bastante interessante, mas tem algumas particularidades que a gente tem que, quando você usa na prática, tem que analisar e conhecer. Então, eu resolvi submeter uma palestra para o Fislin e cá estou. Bom, eu vou fazer um jabá. Eu trabalho para o projeto Cielo, todo mundo já ouviu falar no projeto Cielo. É uma biblioteca eletrônica. Então, os casos de uso do Elasticsearch estão muito ligados à área de biblioteconomia. O Cielo é um indexador de artigos científicos. É um projeto da FAPESP, há 15 anos. Já tem 15 anos de projeto. Ele tem mais de mil periódicos, mais de 38 mil fascículos, mais de 561 artigos. Hoje, esses números eu tirei ontem, e 12 milhões de citações. As citações são bem interessantes. Para quem trabalha na biblioteconomia, citar um artigo é uma coisa bem importante. E aí, quem tiver mais interesse sobre o projeto, tem lá o Cielo.org, né? Pode acessar e dar uma verificada. Bom, sem mais delongas, vamos para o Elasticsearch. Eu resolvi falar um pouquinho sobre o que é o EOS. Então, ele é um indexador sem esquema. Ou sem esquema. Que significa que a gente pode indexar qualquer documento, desde que tenha uma estrutura JSON definida. E ele cria automaticamente mapeamento e descreve seus campos. Então, é algo interessante, porque hoje em dia, com dados, com características diferentes e estruturas bem diferentes, você ter um lugar onde você pode armazenar e indexar o conteúdo sem se preocupar com previamente, ter um esquema, é interessante. Eu coloquei essa imagem aí, para fazer um pouco de analogia a essa onda de Big Data, né? E Data Lake. Se a gente repara nessa imagem, o reflexo que está no lago, ou no rio, que seja, é como se fossem dados com formatos, cores diferentes e etc. Então, isso reflete um pouco os dados que a gente tem que lidar, o formato que os dados que a gente tem que lidar hoje em dia. Bom, então tá. Então, resumindo, Elasticsearch possibilita a gente lidar com esse tipo de dado. E o que mais o Elasticsearch possibilita? Ele vem com alguns atrativos que são importantes, que é os dados estarem disponíveis online, em real time, para tirar métricas, análises em tempo real. Ele consegue escalar horizontalmente, Então, a gente consegue adicionar nós no aglomerado, ou mais conhecido, ou menos conhecido, clusters. Então, você consegue facilmente adicionar um servidor e começar a crescer horizontalmente, apendando mais máquinas. Tem uma resiliência, porque ele consegue replicar os dados e ele consegue analisar que houve falha em um dos nós e tenta replicar o conteúdo que está em um dos nós para garantir a disponibilidade do dado. É multi-índex, então eu posso ter vários índices com formatos diferentes, que até podem se relacionar. Então, tem toda essa flexibilidade. Faz busca em texto completo. Isso é bastante importante. Apesar de a gente precisar, geralmente, de alguns campos, como campos de pesquisa, ele tem essa capacidade, então é bastante relevante. É um indexador orientado a documentos. Tem uma API RESTful. Todo mundo conhece a API RESTful. Todo mundo já fez GET, PUT, POST para uma API. É bem fácil, usando utilitário de linha de comando, é possível fazer isso com Ubuntu, macOS, etc. Tem bibliotecas, diversas bibliotecas para diversas linguagens. É o PERSource. E foi construído em cima do Lucine. Para quem não conhece o Lucine, eu vou falar um pouquinho sobre ele. E não só esse, como outros indexadores, são construídos em cima do Lucine. E aí, um pouquinho do Lucine, para a gente conseguir entender o porquê das capacidades do ES. Então, o Lucine é uma biblioteca de código aberto, escrito em Java, que permite a indexação de conteúdos. Essa seria a forma mais simples de descrever o Lucine. O ES utiliza o Lucine como motor de busca. É possível até utilizar o Lucine sem ter uma camada intermediária, mas você passa a programar em uma camada que não te interessa. Você só quer usar. Você não quer ter que se preocupar com características do Lucine, com características de busca. Você quer saber como fazer e simplesmente fazer. E não saber as entranhas do Lucine. O ES, o Sola, são essas camadas. E aí, fazendo uma relação de carro-motor, o Lucine é como se fosse o motor do carro, e o carro é como se fosse o ES, ou o Sola, também como exemplo, sendo o carro onde você pode dirigir, trocar marchas, você pode interagir com o motor, sem ter que ir lá e meter a mão nele. Então, é importante ter essa noção. É importante conhecer o Lucine e suas síntaxes de busca. Já falando um pouquinho sobre as características da API Rushful, tem coisas no ES que chamam a atenção, que são busca por vários tipos. Então, se a gente reparar aqui, cardex e partitura, são dois tipos diferentes. Para quem não sabe o que é um cardex, ou nunca ouviu falar, muitas pessoas nunca ouviram falar, o cardex nada mais é que uma base de dados que descreve as revistas, os periódicos, seja ela científico ou não. Então, é uma base de dados que tem informações sobre o periódico, o nome do periódico, qual que é a periodicidade do periódico, o status dele, quem é a entidade que mantém aquele periódico, a editora, pode ser FTD, pode ser Siciliano, pode ser várias. Então, só para a gente socializar aqui, como eu disse, eu sou um programador há oito anos no Cielo e, por conta disso, eu tenho muita coisa ligada à bibliotoconomia. Uma das características, então, marcantes é poder buscar por tipos diferentes. Isso aqui, esse bíbli, é uma biblioteca onde eu tenho índice cardex e partitura e eu posso fazer uma busca pelo tombo de um objeto. Isso é um exemplo bem de biblioteca, bem simples. e eu posso, simplesmente, ignorar, explicitar os tipos e buscar em todo o índice BI e BL. Também posso variar os índices, então, posso procurar na biblioteca 1 e na biblioteca 2, no tipo cardex. Esse Qzinho, ele é o Q de query, e ele permite uma síntese, que é a síntese do Lucine, que eu vou mostrar mais para frente. São síntese de busca. Basicamente, no Lucine, para você procurar por um campo, é chave-valor. Ele tem alguns atributos coringa, que você pode usar, etc. E tem algumas pesquisas mais complexas, que estão ligadas à similaridade, lógica-fuse, e tem algumas coisas mais complexas. Então, a gente vai ver mais para frente alguma coisa desse tipo. Enfim, aqui eu posso buscar em todo o índice. Então, com um simples utilitário curl, a gente pode fazer perguntas para esse índice. Aí, eu coloquei um pouco das buscas no core, que é no Lucine, e no ES, que é a camada que eu exemplifiquei anteriormente. O ES disponibiliza uma linguagem que é chamada Domain Specific Language, que é a DSL. Essa linguagem, ela é super rica e dinâmica. Ela tem esse jeitão JSON, né? E eu fiz aí uma analogia de uma busca no Lucine e uma busca utilizando a DSL do Elasticsearch. Quem tiver interesse depois no site, pode entrar. Tem bastante exemplo utilizando essa camada, essa linguagem que eles definiram. Então, uma pesquisa simples seria por idioma. Eu quero buscar os documentos em que o idioma seja português ou espanhol. Essa pesquisa aqui no Lucine significa essa pesquisa numa DSL do Elasticsearch. Eu posso, o Lucine, o Elasticsearch expõe essa possibilidade. Eu posso realizar qualquer uma dessas pesquisas com esses dois jeitões. pesquisas. A outra é, eu quero procurar por, perdão, aqui seria idioma e idioma, tá? Então, eu quero procurar por os registros que tem idioma português e idioma espanhol. Aqui, eu estou limitando mais a minha pesquisa. Estou restringindo mais. aí, existem algumas pesquisas mais complexas, do tipo Portugal, com esse tilde, ele permite eu fazer uma pesquisa aproximada, onde alguns caracteres podem ser diferentes, mas ele vai encontrar de qualquer forma. Então, fazendo um paralelo com a prática, todo mundo tem celular, né? Beleza? Todo mundo tem celular, onde você começa a digitar uma palavra e ele começa a te sugerir coisas. Essa sugestão é por aproximação e é essa Leverstein Distance é um algoritmo já conhecido que, resumindo, e tem um nome mais conhecido como Fuzzy, e os celulares utilizam esse recurso. Então, você vai digitar BO, ele pode dizer boa ou ele pode dizer bom. É um exemplo simples. A outra é que você pode fazer pesquisas por objetos alinhados. Muitas das vezes, quando você precisa depositar documentos dentro do OS ou fazer cadastros, você precisa, você tem relacionamentos e você precisa lidar com isso. Uma das opções é alinhar isso. Então, você vai ter um documento pai e vai ter uma espécie de array com outros documentos dentro. Então, você acaba alinhando e tem que conhecer um pouco da DSL para conseguir fazer queries para esses objetos alinhados. Bom, e aí tem algumas funções, já a DSL vem com algumas funções, fuzzy like this, e aí ele começa a crescer com várias linguagens, vai melhorando a linguagem, a DSL, vai incrementando. Mas vamos mais para frente para não ficar no detalhe da coisa, tão no detalhe da coisa. Bom, como eu disse, o ES permite um mapeamento dinâmico. Então, no momento que eu pego esse registro, esse registro é um registro de Kardex e faço um put para a API do ES, ele produz automaticamente esse mapeamento. Então, repara que em status eu coloquei o valor 1, ele identificou que status é long e todos os outros ele identificou que é string com exceção do SSN que ele entende que o SSN é um atributo que além de ele ser um atributo, ele tem propriedades. então, ele define algumas propriedades. Repara que a definição do ES é um mapeamento do SSN ficou mais extenso, ficou maior. Então, ele define que ES tem uma propriedade E e SSN que é eletrônica e SSN hoje em dia a gente tem dois tipos de SSN e o P e SSN que é o print e SSN. Então, repara que isso é tudo feito dinâmico. só que ele não é mágico, ele não sabe como você quer fazer pesquisa para determinados campos. Então, ele faz só tipagem. Então, repara que ele mapeia e diz o tipo que eu identifico desse atributo é string, o tipo que eu identifico desse atributo é long ou int e etc. Então, a gente tem essa capacidade. E em outros indexadores, por exemplo, o solar, é até possível fazer coisas desse tipo, dinâmicas. Mas, geralmente, mesmo no ES, quando você chega em um determinado estágio, você não quer mais esse dinamismo todo, você quer que a coisa seja mais rígida para você assegurar que os dados fiquem mais coesos, mais íntegros. E no solar, isso já é imposto de cara. Você tem que definir um esquema .xml onde você seta quais serão os atributos e como esses objetos serão indexados. Caso no momento de ingestão dos dados isso não aconteça, ele não indexa aquele registro. Bom, e aqui eu estou colocando um dos problemas que esse mapeamento dinâmico traz que é no momento que eu faço uma busca isso daqui é utilizando a DSL do Elasticsearch eu estou fazendo uma busca por todos os registros que eu quero que dê um match em all eu quero que case em todos os registros só que eu estou definindo uma faceta e eu estou falando que essa faceta é o campo nome do periódico as facetas também vulgarmente chamadas de clusters é uma contagem prévia de termos então ele agrupa a igualdade dos termos e dá um valor um count então quando eu faço essa pesquisa o que acontece com o resultado da faceta que eu estou impondo na pesquisa detalhe no ES é possível você falar assim faz essa pesquisa e me retornar essas facetas em outros indexadores você precisa previamente indicar isso aqui você não precisa nem reindexar e nem indicar você pode simplesmente perguntar por isso desse jeito então eu quero todos os registros com a faceta para o campo X Y enfim aqui o retorno da faceta não é um retorno que eu esperava porque eu indexei alguns registros de Kardex com o nome de revista se vocês repararem aqui revista de computação oito registros e revista de enfermagem apenas um registro o ideal aqui era que ele me retornasse revista de computação oito registros e revista de enfermagem um registro o que aconteceu é pelo fato de eu ter utilizado e somente utilizado o mapeamento dinâmico não é possível indicar o tipo de indexação porque quando você indexa um registro ele tem tokens e esses tokens eles podem considerar o espaço como sendo o token default de separação então quando eu indexo revista de computação ele entende que revista tem que ser indexado de tem que ser indexado e computação tem que ser indexado quando eu não quero essa situação eu preciso indicar para ele que aquilo é um único termo e não três termos o que ele fez foi no momento que eu mandei indexar aqui eu não tenho o momento posso considerar aqui Universidade de São Paulo revista de computação então reparem no nome do periódico que eu indexei revista de computação a única coisa que ele fez foi definir que ele é string e eu não indiquei para ele em nenhum momento como isso deve ser indexado o token padrão é separa os termos por espaço então o que ele fez ele separou revista espaço de espaço computação e gerou três termos e a consequência disso na minha faceta ou no meu cluster é que eu tenho ele vai me dizer olha você tem oito revista oito d oito computação e oito e um enfermagem para resolver isso eu precisaria ter indicado aqui no momento de indexação que eu não quero que ele seja analisado not analyzing e index e eu preciso indexar a base reindexar a base sempre quando a base ou o índice reindexar o índice acho que reindexar a base fica melhor é sempre uma coisa complicada porque geralmente você precisa ter uma base de dados onde os registros são mantidos e você tem o teu online a tua parte transacional acontecendo onde o usuário clica e precisa manter normalização integridade dos dados e etc mas você não quando você precisa realizar pesquisas ou tirar métricas ou relatórios por ser uma base de dados relacional aí você começa a complicar um pouco então toda vez que você fala em indexar a base dependendo do tamanho que você tem é uma coisa bem complicada além de quando a base é grande você fazer pesquisa nessa base os joints meio que vão são bons no momento de ingestão mas são ruins no momento de extração tem um custo muito alto bom eu queria interromper aqui para perguntar se vocês tem alguma dúvida até aqui porque eu entendo que talvez como muitos não viram vocês podem ter dúvida então eu queria parar um minutinho para quem tiver dúvida pode levantar para não continuar com dúvida até o fim porque aí passa a não entender nada alguém tem dúvida? alguém quer perguntar alguma coisa? deu para entender o que o que o ES tem como propósito? tá eu vou continuar um grande problema na indexação é a parte da modelagem então quando você vai modelar os dados geralmente você sai de um mundo relacional e você está indo para um mundo flat o mundo flat é o mundo dos indexadores é o mundo dos no SQL que também tem capacidades de busca no caso Mongo no caso Count tem vários o React enfim e aí eu falei poxa eu vou falar sobre alguns exemplos de como modelar as coisas no ES então aí lembrando que o Kardex é aquela basezinha que cadastra as revistas aqui está um registro do tipo Kardex e o que acontece uma revista tem fascículos né então uma revista pode ter N fascículos então aí já caracteriza um relacionamento um para N eu descrevi aqui um Kardex e um fascículo desse Kardex então a revista de computação então estou mantendo o mesmo exemplo dos slides anteriores a revista de computação ele tem um Kardex e a gente precisa fazer uma associação dessa coisa mesmo que seja no índice por algum motivo porque eu tenho que extrair relatório disso porque eu quero pesquisar sobre isso ou isso quando eu falo qualquer um dos dois ou Kardex ou fascículo então a forma mais rudimentar de fazer isso é falar assim bom vou criar um campo no Kardex onde eu indico qual que é o fascículo qual que é o Kardex vou perdão vou colocar um atributo no fascículo indicando qual que é o Kardex e aqui está o item de relacionamento então esse esse cara aqui ele tem o ID1 se vocês repararem né então eu falo assim bom o Kardex desse fascículo é o ID1 e aqui eu fiz o relacionamento só que isso tem alguns impactos ruins em alguns momentos e bons em outros a vantagem boa é que quando eu altero qualquer informação aqui no Kardex todos os fascículos ficam sabendo então se de repente eu mudo revista de computação para revista de enfermagem beleza esse fascículo o dia que eu perguntar para ele quem que é a revista dele vai ser revista de enfermagem se eu tiver feito essa alteração lindo mas quando eu preciso fazer uma busca por todos os fascículos da revista de enfermagem eu tenho que consultar qual que é o ID da revista de enfermagem para depois eu conseguir consultar quais são os fascículos então aí eu já gerei duas pesquisas e talvez o modelo não seja tão bom e aí eu preciso começar a pensar aonde eu vou mais pesquisar aonde para mim é mais importante é o relacionamento ou não ou são as pesquisas bom e aí tem outros jeitos de resolver os outros jeitos são outros modelos e aí tem a desnormalizando ou seja eu pego o registro do fascículo e dentro do fascículo então aqui é o fascículo 1 aquele mesmo fascículo que a gente está vendo aqui esse fascículo aqui eu vou colocar dentro dele o conteúdo do Kardex beleza quando eu precisar pesquisar vai estar simples mas quando eu precisar atualizar o registro de Kardex eu tenho que pegar todos os fascículos e atualizar todos os fascículos então aí eu começo a ter o problema da redundância por estar redundante o dado quando eu preciso atualizar eu preciso atualizar redundantemente então se tiver mil fascículos eu preciso ir lá mexer nos mil fascículos bom então deu para ver que precisa entender um pouco de modelo para mexer com os índices um outro jeito é o alinhamento que foi o que eu falei no começo eu posso ter o Kardex e os seus fascículos então não existe a necessidade de joins aqui quando eu vou pegar o fascículo ou o Kardex mas tudo bem mas eu só queria retornar informações de um fascículo eu não consigo eu tenho que retornar o Kardex inteiro e todos os seus fascículos então imaginemos que eu tenho esse cabeçalho do Kardex que é as informações do periódico e 10 mil fascículos eu vou retornar esse JSON com esse tamanho e todo esse overhead e aí no ES 1.4 surgiu essa opção de indexar informando o pai e filho parent-child essa é essa é uma saída boa para esse tipo de relacionamento um para muitos eu defino uma estrutura de dados que no nosso exemplo aqui é o Kardex e no momento de eu definir os seus relacionados eu indico quem que é o pai dele bom mas isso não vai de encontro aquele primeiro que você falou onde eu defino o Kardex e quando eu coloco um fascículo eu falo para ele quem que é o seu pai vai de encontro sim mas o ES com esse formato permite que você pergunte por itens específicos em momentos que você não quer todos os itens e permite também que você pergunte se existe filho mesmo ou se existe pai e também permite que você pergunte pelos avós então você começa a ter um a chegar num nível de relação melhor com o teu índice então a vantagem aqui é quando você precisa utilizar e atualizar frequentemente os filhos aonde imagina e que é o meu é o meu caso é o caso que eu convivo na biblioteconomia o nome da revista os dados da revista geralmente não mudam mas os fascículos eles são atualizados e são incrementados com uma certa frequência depende muito da periodicidade da revista então pode ser mensal pode ser quinzenal pode ser semanal enfim e esse é um é um caso que soluciona sem muito custo esse essa questão do relacionamento e eu deixei o link aqui para depois vocês darem uma olhada nesse tipo de modelagem é importante esse tipo de modelagem é bem interessante eu não vou entrar muito em detalhes dele até porque não cabe no horário da palestra bom essas foram algumas características e desafios do ES que é a proposta da palestra mas eu resolvi adicionar mais alguma coisa existe um plugin para o ES que se chama Marvel onde você consegue monitorar o teu cluster o teu nó master os teus slaves e os teus nós de storage né porque você tem vários tipos de nós que você pode definir então ele ajuda a gente a ver aí a saúde do aglomerado o ES eles 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 colocaram três tipos de de labels que indica a saúde do teu cluster que seria vermelho amarelo e verde verde então a saúde do teu cluster está muito bem amarelo você está mais ou menos está faltando alguma coisa e geralmente ele te indica o que é e o vermelho você pode perder dados aí você pode perder índice importante frisar nos sistemas de indexação é que eles tentam resolver um problema que o modelo relacional não resolve mas para resolver isso ele cria uma complexidade também que é justamente manter os dados atualizados nas duas pontas isso é bem complexo inclusive os indexadores não foram feitos a princípio para serem atualizados constantemente ou seja existe uma transação no online onde o índice é atualizado seja por algum motivo porque sei lá você vai ter um gestor que quer tirar métricas em tempo real ou ele quer inspecionar os dados em tempo real então imagina você tem um e-commerce um exemplo simples onde você quer saber que o ES possibilita isso você quer saber aonde mais você está vendendo em uma semana ou em questão de horas uma coisa bem dinâmica e para você manter essas duas bases o índice e a base se comunicando é o maior desafio é um dos maiores desafios além de modelar de forma que seja coerente para a extração e para o online que está fazendo transações então o Marvel ele possibilita você ficar vendo como está a saúde eu misturei um pouco os papos aí mas o Marvel possibilita você ver a saúde em tempo real do teu cluster e ele vem com esse item aqui que é super interessante e reparem que voltando aqui um pouquinho esse jeitão de fazer pesquisa por mais que a gente não queira ele é verboso muitas vezes você esquece de colocar fechar uma chave ou um parênteses enfim ou esquece uma aspa e ele vem com um carinha que se chama Sense é um console do SL da linguagem que fala com o Lucine que permite você ele meio que te ajuda ele te dá sugestões né ele faz autocompletes e tal aí com essa coisa do Big Data o a galera do OS começou a desenvolver um um brand que é chamado ES Hadoop todo mundo conhece o Hadoop já ouvi falar sabe o que que é resumindo é um grande MapReduce com capacidades de multiprocessamento o Hadoop é isso então você pode ter 20, 30 máquinas o Yahoo tem milhões de máquinas para processar log em Hadoop e ele faz um um mapeamento e reduz isso gerando métricas não só isso ele faz outras coisas mas esses são os exemplos mais comuns e a galera do OS resolveu falar vamos aproveitar esse gancho vamos fazer um brand e vamos começar a usar o Elasticsearch como ferramenta de introspecção em tempo real dos dados que estão no Hadoop então foi isso que acabou acontecendo além disso por ter o ES você pode ter o Kibana alguém já ouviu falar do Kibana legal o Kibana é uma ferramenta fantástica eu acredito eu acredito que por ele estar conectado no indexador as capacidades que você tem de extração de métricas e de conseguir ver o todo dos teus dados é impressionante você pode criar dashboards dinamicamente você pode fazer geralmente quando você está inspecionando você está contextualizado então é super interessante a gente tem um Kibana rodando e a gente consegue ter uma visão bem agora melhor dos dados a gente olha para os dados e fala caramba a gente tem poucos artigos em espanhol quando sei lá tem mais de dois autores a gente consegue ter coisas desse tipo às vezes até a gente faz ligações ou relacionamentos que não tem muito a ver então com o ES falando com Hadoop você pode ter ainda o Kibana mostrando os dados para ti com gráficos de pizza de barra com vários gráficos bonitos aqui vão um pouco das linguagens uma linguagem super interessante que me chamou bastante atenção quando fui olhar no site porque é claro eu sou programador Python e tem várias linguagens que eu não sei nem nunca vi a cara não sei o jeitão dela mas eu já mexi com o R o R é uma linguagem para a estatística e achei super interessante ter uma linguagem de estatística plugada a um indexador as capacidades de um indexador de retornar os registros a velocidade é gigantesca principalmente quando você fala que o indexador pode ter vários nós e é o caso do ES como também é o caso do Solar só que o Solar é um cara mais antigo e ele é um pouco mais engessado para fazer tudo isso o ES tem esse atrativo de ser muito mais dinâmico de você conseguir extrair as coisas muito mais dinâmico os nós são muito fáceis de serem adicionados a configuração dele é todo muito simples tudo muito simples e uma outra linguagem que me chamou a atenção também é o o javascript então existe alguns alguns repositórios no github que você vê a galera conectando em javascript direto no ES e cara eu não sei talvez é é lógico é você pode ter uma página onde tudo está no cliente você só faz alguns alguns perguntas para uma API do ES e você vai ter pesquisas muito boas é eu achei formidável também o fato do javascript conseguir falar com com o ES o Node.js também eu nem sei o horário se já passou se está dentro do horário é mas eu queria que vocês tivessem dúvidas para a gente discutir um pouco mais e eu agradeço eu trabalho um pouco com o solo e o processo do eu acho que a chance ele é superior depende do caso é assim eu tenho o solar rodando também inclusive atualmente no sistema de pesquisa que a gente disponibiliza quem está por trás ainda é o solar mas eu tenho o Elasticsearch também eu acho que a diferença maior é a questão das configurações o solar ele é um pouco mais complicado de fazer configurações você tem que mexer naquele solar.conf tem que entender o que cada coisa está dizendo ali no caso do ES você não precisa disso você precisa conhecer a DSL é uma linguagem uma camada que está por cima e é dinâmico no caso do solar é estático então por exemplo os clusters que eu vou definir no solar eu tenho que previamente informar num arquivo de conf num arquivo de XML e eu não posso simplesmente pegar e digitar e falar agora me retorna com esse cluster me retorna com esse aglomerado além disso ele não até a versão 1.4 eu não lembro agora 4 eu não lembro exatamente a versão do solar até uma determinada versão não era possível usar ele com campos dinâmicos o ES permite eu não lembro qual versão eu acho que a grande diferença mesmo é por questão de timeline sabe do tipo o solar veio primeiro então ele o jeitão de declarar as coisas era um arquivo XML na época fazia sentido eu diria que o ES vem com uma nova abordagem e uma abordagem mais dinâmica então porque pensando mais profundo os dois são a mesma coisa se você chegar e olhar o que que ele produz no final são índices Lucine são arquivos do tipo SEG são arquivos do mesmo jeito se não otimizar ele fica demorado do mesmo jeito então eles tem no frigir dos ovos lá no final no que fica no file system é a mesma coisa eu acho que hoje se fosse para decidir utilizar o solar ou utilizar o Elasticsearch por conta dessa parte dinâmica de você poder declarar as coisas de repente sem ter que ter muito trabalho de arquivo de configuração e etc e com uma série de outras aplicações que está vindo junto com o Elasticsearch eu escolheria o Elasticsearch eu escolheria o Elasticsearch e eu acho que na verdade a diferença é essa porque um é mais novo mesmo um é mais novo e conseguiu ter mais coisas do que o outro e talvez por questão de arquitetura e desenho seja difícil hoje mudar tudo isso de repente seja mais demorado é isso não sei se isso responde a tua pergunta eu trabalho já no terceiro nível ali digamos tem o Lucine daí tem o Sol e o ES eu trabalho com soluções de GED basicamente o Alfresco não sei se você já ouvi falar nessa solução eu já ouvi falar no Alfresco mas eu não tenho noção do que faz já ouvi falar sim ele faz a gestão de documentos e dentro dele ele usa o Solar como motor hoje uma das perguntas você até respondeu que é essa comparação do Solar com o ES mas é mais em relação a linguagem de pesquisa hoje o Solar usa uma linguagem o ES usa outra linguagem existe uma tendência de que exista uma padronização dessa linguagem tipo uma existe um projeto chamado CEMIS que é um protocolo de quase como é o SQL para os bancos de dados para soluções de gestão eletrônica de documentos que está pegando bastante no mercado e tem tudo CEMIS o nome dela CEMIS é CMS é um projeto da própria Apache e essa solução que eu trabalho ao Alfresco ela tem essa linguagem de consulta mas a pergunta é por exemplo cada um deles geram o fim é o mesmo é o Lucine os indexadores e tal existe alguma outras linguagens de consulta que você conheça em indexadores ou cada um está criando a sua a sua própria linguagem com as suas características é até onde eu até onde eu tenho conhecimento o que o que eu vejo é que cada uma na verdade assim o Solar ele não tem uma linguagem ele não tem uma camada ele pergunta ele faz perguntas com a síntax do Lucine o Lucine direto direto o que acontece é que para ele ter algumas voltando aqui no exemplo rapidinho pessoal coisas do tipo fuzzy like diz que tem no ES você no Solar você tem que fazer toda uma mágica no arquivo de XML para isso então ele não tem uma linguagem o que ele usa é a o Lucine syntax padrão que o Lucine disponibiliza e se você quer ter coisas mais complexas você vai ter que configurar então é um pouco mais engessado não é do tipo eu vou aqui e digito e a coisa funciona que nem eu fiz nesse exemplo do Faceit aqui esse exemplo do Faceit se fosse ser feito no Solar teria que pegar o arquivo de Conf e configurar tudo o ponto é que eu acredito que eu acho que cada um vai acabar fazendo a sua linguagem isso é ruim pra caramba uma porque você não consegue aprender uma e mudar o back-end de repente mas existe algumas camadas que tentam tirar essa impedância por exemplo só como título de exemplo mesmo o ReStack ele é uma camada acima que fica no Django que consegue falar com vários back-ends de indexação eu acho que a tendência é cada um fazer o seu mesmo eu não conhecia esse projeto vou dar uma olhada pode ser que eles tentem unificar mas eu acho difícil porque aí você vai numa barreira que é justamente quando o ES quer falar eu sou eu tenho algo diferente do Sola pra ti vem comigo porque apesar de ser um open source ou você baixa de repente se você quer a parte de segurança você tem que comprar deles se você quer segurança por documento então tem coisas eu tenho o tal do Watcher que é um cara que ficou monitorando mudanças que é um API de mudança já é coisa paga então assim eles te dão a coisa mas em algum momento você vai ver necessidades que você precisa e se ele não tem um diferencial no mercado que é justamente essa flexibilidade que o ES está fornecendo meio que começa a não fazer sentido o projeto aí você pode usar qualquer um e aí você não tem adeptos ao teu você não tem clientes vamos dizer assim deu pra entender? eu acho que esbarra numa coisa já esbarra na camada de negócio entendeu? sim o CMI foi nessa linha na verdade foi um pouco contra até o que você falou a Apache começou a construir ele diversas aplicações colocaram open sources começaram a embutir ele dentro dos pacotes e forçou as aplicações comerciais a ter suporte também e começou não é digamos um padrão de mercado mas soluções igual a Microsoft IBM e Oracle hoje dão suporte a esse protocolo que foi desenvolvido pela Apache porque senão não tinha uma camada de interoperabilidade entre eles bom então isso pode ser uma coisa boa pode ser uma coisa que você está pensando nesse formato mas pode ser que seja uma obrigatoriedade que daqui todos os servidores de search teriam que ter para se comunicar entre si e aí pode ser que o mercado é dinâmico aquele papo de que agora eu estou sendo forçado a isso então eu vou tentar achar uma outra forma de atrair a minha clientela pode ser como eu não tenho conhecimento desse projeto eu não consigo relacionar com o projeto mas a minha visão da parte do do ES com outros indexadores que existem outros também não tem só só o Solar que usa a Lucine não tem vários projetos que uso então eu acho que a minha visão me parece que foi por aí que cada um foi criando a sua linguagem tentando dar vantagens só mais uma pergunta pode ser? ah não você não vai fazer pergunta alguém mais uma pergunta eu ainda consigo responder alguém? bom pessoal é isso obrigado obrigado